Três anos após ser privatizado, o Horto Florestal de Campos do Jordão conta hoje com uma estrutura que possibilita ao turista, além do contato com a natureza, se hospedar em meio à mata, saborear boa comida e até conhecer a produção de cervejas artesanais. Bom para quem passeia pelo local e também para os empreendedores que estão investindo cada vez mais no parque. O aroma do lúpulo deixa o ambiente ainda mais perfumado. Aqui são feitas mais de 50 variedades de cervejas artesanais. A produção é realizada três vezes por semana, mas a cervejaria, que fica localizada no meio da mata, abre todos os dias. Você junta a experiência de você tomar cervejas com sabores diferentes, cores diferentes e com a natureza, que também é muito diferente. Se só olhar em volta, você tem diversos tipos de árvore, você tem diversas plantas diferentes, animais. Então toda essa mistura é sempre uma experiência fantástica, maravilhosa. Cerca de 80% da produção é consumida no próprio local. Entre as cervejas especiais produzidas aqui está a papagarde, criada há dois anos para apoiar o projeto de conservação do papagaio de peito roxo, uma espécie que habita o parque, mas está em extinção. Foi identificado justamente ali sobre a guardia, aqui na fazenda Gravatá e no parque, uma linha de alguma quantidade expressiva de famílias. Acho que são 150 famílias, se eu não estou enganado, se eu não estou falando números errados. Mas o fato é que existe essa população aqui e há uma preocupação em mantê-la e ajudar que essa população cresça. Nesse ambiente, vários dos empreendedores e empresários locais montaram estruturas em seus negócios para apoiar o projeto. E a guardia foi uma delas. Então a gente desenvolveu uma cerveja que é uma sour, que é uma champanhe alemã. Ela é azedinha, a gente usa na papagarde uma fruta que é a grumichama, que é uma fruta que está aqui na região, que o papagaio gosta e tal. Então ela tem um perfil sensorial muito interessante, diferente, uma cerveja levinha. E parte da receita, da venda dessa cerveja, vai em apoio ao projeto de conservação do papagaio. Toda essa estrutura e investimentos só foram possíveis porque há três anos o Horto Florestal de Campos do Jordão foi privatizado, abrindo local para os empreendedores. Hoje, por exemplo, é possível se hospedar dentro do parque. Os lodges, nome usado para definir locais simples e aconchegantes que abrigam pessoas no meio da natureza, são casas históricas construídas há pelo menos 80 anos, onde moravam os primeiros funcionários do parque. Eles foram reformados e decorados. Ela é uma ideia que traz primeiro o resgate e recuperação dessas casas e restauração delas nas suas condições originais. Então você reergue esta casa. E aí você cria uma experiência de quem quer passar justamente, viver essa experiência na natureza, num final de semana diferente, porque a gente associa daí a combinação. Ele se hospeda nessa casa antiga, mas se hospeda com qualidade, com um chuveiro bacana, com uma cama legal e tal. E ele sai e acorda dentro de um parque de preservação estadual, que é uma coisa absolutamente exclusiva e única, né? E você vai encontrar raros lugares onde isso é possível fazer. E nós já temos, assim, junto dos lodges, do Aventuriba Lodge, já uma, vamos dizer assim, eu pego na mão deste meu cliente, dessa pessoa que quer ter essa experiência, e levo ele passear. E são cinco trilhas com níveis de dificuldades diferentes, e que podem ser feitas por crianças, adultos e até idosos. Toda essa experiência na natureza pode terminar num café, onde também é possível encontrar diversas mercadorias e produtores da Serra da Mantiqueira, na cervejaria, ou ainda numa parada gastronômica, embaixo da sombra das árvores, saboreando uma culinária local. A nossa alimentação, ela é toda integrada com a natureza. Então, quase todos os ambientes são ao ar livre, e nós procuramos muito trabalhar nos nossos cardápios com produtos regionais e de agroflorestas, justamente para fazer essa integração, para que a alimentação faça parte da experiência e da vivência natural num parque natural. E com toda essa estrutura, o número de turistas no parque vem aumentando a cada mês. O outro foi reaberto em agosto de 2020, após as restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Ganha turista, ganha o empreendedor local com essa oportunidade, e eu acho que ganha a cidade, que está fortalecendo um modelo de turismo que, a meu ver, combina e acrescenta ao modelo que existe hoje na cidade, que é muito aquele, tem muito essa força do turismo no Capivari, mas acho que o turismo em Campos Jordão merece um pouco essa aproximação com a natureza. Legenda Adriana Zanotto